Bom dia pessoal, não é o verão de 2021 É o mês de novembro em Montreal Olha como eu estou de camiseta Que que é isso? Esse verão indiano vai, volta, vai, volta Vai, volta Voltou de novo aqui Sol aparecendo Trump saiu A gente fala, né, como é que fala? Trump is out, não Sun is out, also Trump Olha que mês de novembro no Canadá E eu de camiseta, cara Eu nunca vi isso na minha vida aqui De Canadá, nove anos aqui Nunca, nunca, nunca Olha Então tem que aproveitar e fazer O último pedal do ano, né Espero que não, mas provavelmente sim Então vamos lá, dá uma pedalada Valeu, era show Valeu Olha aí galera Pessoal, tudo aproveitando O solzinho de novembro Como eu sempre falo, ó Estou de camiseta Na sombra Já sente o friozinho O sol, o calor Mas tem que estar preparado, né? Trouxe roupa de frio aí, né? Blusa de frio Calça não Mas a blusa de frio aqui tá Tá na minha bolsa aqui Tem que ser preparado Aí galera, como podem ver Quantidade de gente pedalando Correndo Fazendo exercício O sol é muito valorizado Muito mesmo O sol, quem mora aqui sabe, né? O pessoal fala que o Joaquim Fênix Foi fazer o papel do Coringa lá Ele, que era um personagem depressivo, né? Pra ele treinar por essa depressão Ele passou três invernos em Montreal Aí ele entendeu o que é depressão Aí ele foi fazer o Coringa Eu acho que é piada, né, galera? Mas é duro Ó, aí galera Agora eu vou mostrar pra vocês A minha praia Vamos ver Se dá pra entrar, né? A beleira aqui na Só bagunça, né? Então, aqui é minha prainha, né, galera? Aqui é onde que eu fico Aqui é meu pedaço E vamos ver se a água Tá boa, né? Vamos ver Olha Depois de tomar umas Quatro doses de cachaça de Horizona Dá pra entrar aqui, viu? Ah, quatro não Três Tá gelado Tá foda aí, galera Dá pra entrar não, né? Ah, quem sabe Na verdade dá pra entrar Se entrar Sair rapidão é aquecer Que não é o caso Ninguém na água, galera Bando de covarde Olha aí, galera Agora chegando na Praia de Verdã Será que tem alguém na água? Eu duvido Praia de Verdã, galera Tem gente Tem gente aqui na Praia de Verdã Mas ninguém na água Tchau, praia Te vejo em 2021 Eu espero, né? Oi, galera Aqui, ó Vai passar um trem Chamou SkyTrain, né? Na verdade O trilho é elevado, né? Vai parar aqui na Ilha das Freiras Que chama Então valorizou muito aqui o local Perda essa parada desse trem, né? Vai até o aeroporto Vai conectar vários pontos aqui Da... Não só de Montreal Mas da redondeza de Montreal, né? Cidade de Estatélite E a parada aqui Vai até o aeroporto É impressionante Tá muito rápido Acho que ano que vem Que tá pronto Pra lá fica o parque João Bandeira Jean Drapeau Como eu falei Aprendendo francês com pauleira, né? Jean, João Drapeau, Bandeira Então Ali fica O parque João Bandeira Pra lá, né? Olha, galera Os patos ali Tomando banho Pensar que três meses atrás Era eu ali, ó Dando meu mergulho aqui Atravessava a ponte E dava meu mergulho E me rendi aqui Coloquei uma blusa Blusa longa aqui Pra dar aquela balanceada Que ali já esfriou um pouco, né? Vamos ver O problema é esse Calor, frio Calor, frio Vamos ver se não vai me incomodar Cheguei aqui Aqui no João Bandeira Quem já viu o vídeo meu Sabe que eu pedalei aqui, ó Que é o autódromo de Fórmula 1 Aqui são os boxes Quem não viu meu vídeo Eu pedalei aqui Dirigi aqui também Só procurar aí Tem vídeo meu O caos da lama Da lama ao caos Manguetão, galera Quem deram fosse o mangue aí Pegar um caranguejo Conversar com um urubu Como disse, o grandíssimo Chico Science É o meu melhor cantor De nome francisco Que já teve no Brasil Esse aqui, né? Farinha Five Rose, né? Carinha Five Rose É um símbolo de Montreal Tem até em camiseta e tudo Agora um pouco de cidade, né, galera? Muito forte Aí, galera Aqui é Chinatown De Montreal Massagem aqui, ó Galera, agora eu tô aqui em Chinatown, né? Como eu falei aqui atrás, ó É pequenininho Chinatown de Montreal Não é tão grande como de Toronto Nem E muito menos, na verdade, de Nova York Nem mais Dá pra comprar uns chazinhos aqui Dá pra comer uns comidinhos aqui Vou virar ali Vou mostrar um pouco pra vocês também Olha aqui, ó Vou comprar chá Passar jasmã Jasmin Green tea Green tea Como é, Dion Rios? Ziloni chai Ziloni chai Esse aqui é o Ziloni chai Jasmina e chai Jasmina e chai Chai Natal pra comer comida mexicana Vamos ver Feijão e tacos vegetariano Então vamos comer, né? Bon apetite Pra ver Ô, vegetariano, galera Vegano Galera é Vida do Vietnã Nossa, até Cau de cana Chai Natal aqui é bem pequeno, né? Talvez seja pelo idioma, né? Francês Que Entreastas Três dominantes No Montreal Não fala entreastas Porque Montreal é Meia-meia, né? Pensar que Do idioma que é o seu francês Pai Galera, mais comida, né? Espinafre Pra igual a Popeye Que é doce, é tudo chinês aqui Que nem sei o que é Tem até pão de alho aí Então, não posso viajar Não posso ir pra China agora Ou pra cá, né? China de Montreal Aí, galera Peguei o grande Aqui, o grandão, ó Moleque chinês ali Então vamos Isso aqui é um frappê Gelado de manga Com babosa Com alho, hein? Essa não cabe Eu vou parar de cair também Ainda do centro E pra casa agora, né, galera? Você tá lá Até mais centrão Da rua São Paulo O pessoal faz filme Copiando Nova York Filma aqui em Montreal Fala que é Nova York Como podem ver, né? A parte velha E o centro Do lado outro Olha o tanto de gente, galera Olha aí, galera Esse jazz aí Não falou era seu não Sol faz alegria Impressionante Vai, vai, passarinho Até o próximo ano É aqui no estágio, galera, ó Tá dando exercício aí, menina Então é isso, galera Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Parece um pouco repetido Porque eu pedalei no verão Fui nos mesmos lugares Que eu pedalei Tirando o Chinatown Que eu mudei, né? Que eu fui lá Pra mostrar pra vocês Chinatown pequeno De Montreal Mas tem E... Então é isso Um dia atípico De nove anos Aqui no Canadá Nunca vi um mês de novembro Assim Que eu pudesse pedalar Só de short E comecei de camiseta Impressionante É isso Espero que tenham gostado Desse passeio Tô aqui na pista, né? Pista Olímpica Pista de atletismo, né? E se gostou Segue no Instagram também Inscreva no canal Clica em gostei Compartilha o vídeo E até o próximo episódio Do Paulera Show Valeu Não pode viajar Mas sentir a Natal Valeu, Canadá! Esperar eles passarem, né, galera? Senhorias Senhor, Senhor Pode passar, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai